E aí meus queridos, tudo bom com vocês? Aqui é o Gomito da Cogumelo Shopping, sejam vocês muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom senhoras e senhores, como nós sabemos aí, no mês que vem, no dia 30 de abril, a gente tem aí o lançamento do New Pokémon Snap. Ele vai sair pro Nintendo Switch e é uma continuação do Pokémon Snap do Nintendo 64. O negócio é que eu tava dando uma olhada e muita gente não jogou Pokémon Snap. Eu fiquei muito assustado porque é meu spin-off favorito de Pokémon, foi minha infância basicamente, Pokémon Snap. Então eu resolvi apresentar aqui pra vocês o Pokémon Snap, pra vocês terem uma ideia do que esperar aí, né? Lógico que o novo vai ter algumas mecânicas diferentes, vai ser mais bonito, vai ser, enfim, de forma geral, melhor. Mas pra ter aquela ideiazinha básica aí de como o jogo funciona, a gente vai jogar um pouquinho aqui do Pokémon Snap de Nintendo 64. Então senhoras e senhores, preparem-se, preparem suas câmeras e vamos lá. Vou começar aqui, logicamente, um novo jogo, né? Vou deletar o meu save pra poder animar vocês a alegrar o seu dia com o Pokémon Snap. Vamos lá, deixa eu botar meu logo aqui. Eu sou o Oku, professor Pokémon. E o motivo que eu convidei você aqui é esse Pokémon Report. Eu gostaria que você tirasse fotos de vários Pokémons aí pro Pokémon Report. Aqui na ilha Pokémon, os Pokémons selvagens podem ser encontrados em todos os cantos. E essa minha nova invenção, o Zero One, o veículo Zero One, você pode levar ele aí na tua viagem. O veículo Zero One vai andar constantemente em direção ao Gol. Devo repetir essa informação? Não, obrigado. Eu vou te ensinar como tirar fotos de Pokémons? Claro, estou contando com você, Gomit. Claro, vamos lá, professor Carvalho, vamos pra praia. Vamos começar na praia, né, senhoras e senhores. Uma parada muito legal desse jogo é que, dependendo do que você fizer, você consegue fotos diferentes de Pokémons diferentes. Ó, vou tirar uma fotinha de Pidgey aqui, ó. Só pra começar. Lá, ó, beleza. Aprender a mão usar a câmera, só isso que precisava. Agora começa, agora começa o jogo de fato, senhoras e senhores. Aqui, ó, plau, plau, plau. Ele vai aparecer aqui de novo, ele vai aparecer aqui de novo. Vai tirar uma foto, tirar uma foto. Tô com o Pikachu aqui também. Uau. Essa prancha aqui é legal, que se você, mais pra frente, você vai liberando mais itens no jogo também. Você libera umas maçãzinhas, você consegue trazer o Pikachu pra essa prancha e ele fica surfando a prancha. Muito legal. Ó lá, pras lá, ó lá, pras lá. Tem que ficar atento que em todo canto tem coisa, em todo lugar tem coisa acontecendo, cara. E isso, aliás, é uma coisa que eu tô muito ansioso pra ver o novo, porque parece que o mundo tá, tipo, absurdamente vivo, vai, pelos trailers. E, caraca, vai ser muito legal. Se nesse daqui eu já achava que parecia muito realista, muito vivo... Ah, não, o Lapras tava aqui na cara, ah, imagina o próximo, né? Pelo menos tinha uma foto melhor do que a anterior aqui. Ai, que... Nossa, boa, boa, boa! Caraca, Lapras na nossa cara, agora sim, moleque. Meu fotão, velho. Esse fotão aqui, velho, nunca vai que eu vou conseguir tirar. Só aqui que eu gravando com vocês mesmo, viu? Eu ainda tenho 27 fotos pra tirar, tá, tá tranquilo. Uma parada é que se acabarem o seu filme antes de você acabar a fase, você não termina de fato a fase. E isso pode prejudicar depois, porque você... Se você não terminar de fato a fase, você não passa pra próxima. Conseguimos, boa. Olha os Lapras pro longe. Opa, nossa! Minha mãe do céu, olha, olha, olha isso que é foto de Lapras, meu amigo. Nossa! Caraca, velho, nunca mais, nunca mais, velho. Que foto incrível que eu tive agora, isso. Nossa! A bonita do pedido. Ah! Eu só tenho mais 6 fotos. Pronto, agora vamos parar, vamos deixar finalizado. E agora é a parte mais legal. É a parte que você escolhe as melhores fotos. Mas, vamos lá, primeiro vamos ver qual foi a melhor foto de P.D. que a gente tirou aqui. Ó, tem essas aqui deles jogando Tornado no Miau. Vou pegar essa aqui, ó. Tá, tá, agora vamos pro próximo. Tá, vamos lá, Dudu. Vamos ver qual foi a melhor foto de Dudu que a gente tirou. Eu acho que é essa aqui, na real. Todos os caras meio ruins, na real. Vou ver. Não, pera. Agora vamos voltar aqui. Pikachu, qual foi a melhor? Essa, ok. Vou bater free. Essa aqui eu acho. Aí, Lapras, cadê aquelas últimas que a gente tirou? Minha mãe, você é um tipo de foto linda, velho. Nossa, velho, caraca. Tô muito feliz com essa foto, velho. Nossa, nunca mais, velho. Vou tirar uma foto desse jeito, de um Lapras desse jeito, velho. Agora vamos ver Miau. Nossa, só foto muito de Miau, velho. Cadê essa aqui? O menos, o menos pior. Tem mais algum Pokémon que a gente tirou foto, né? Tem, porque é que é esse campo. Teve o Eevee também, cadê o Eevee? Beleza. E aí eu posso também marcar aqui, né? Nesse álbum Mark, você consegue marcar... Ô, meu Deus. Ai, que susto, tá? Você consegue botar as fotos que você quer mandar, tipo, pra um álbumzinho secreto, especial, muito feliz. Mas eu não vou mandar nada, vamos lá. Agora vamos ver a pontuação das nossas fotos. Pikachu. Ele analisa o tamanho da foto, a pose do Pokémon, a sua técnica, que é basicamente se o Pokémon tá centralizado ou não. E se tem alguns outros bônus, do tipo, se tem o mesmo Pokémon na foto, né? Vários do mesmo Pokémon na foto, se ele tá fazendo alguma coisa especial, tipo, um ataque especial. Tudo isso ele leva em conta na hora de dar a pontuação pra você. Aí, uma B.S. Foi bem, bem, ruimzinha. B.A.L. também deve ser bem ruimzinha. Nossa, foi terrível. Tá, durmo. B.A.L. também deve ser bem ruimzinha. C.A.L. também deve ser bem ruimzinha. C.A.L. também deve ser bem ruimzinha. Já ganhei um especial, porque ele tá usando Furacão Olha, caralho Olha quanto, meu Deus do céu Essa foto aqui ficou sinistra, hein E agora a gente libera a próxima fase Senhoras e senhores Vamos lá Ah, e agora a gente tem o Pokémon Report aqui Pra poder ver as fotos que a gente já tirou É, liberamos o túnel, vamos jogar mais uma fazinha Aqui, né, pra vocês se divertirem Pra vocês verem, e depois eu vou jogar aqui um pouquinho Fora das câmeras pra liberar alguns itens aqui Pra mostrar pra vocês o que mais dá pra fazer com esses itens Então vamos lá Vou começar a tirar uma foto desse pro cachorro aqui Pra gente pegar uma foto especial Aqui, ó Uh, cachorro andando Electrode, ó Isso que é foto, rapaz Pegar só desse Electrode explodindo Aqui, ó Uau Vixe feio, coitado Macaco ali, ó Safado Olha esse Electabuzz morto aqui, moleque Nossa, isso que é foto, véi Isso que é foto de Electabuzz morto, véi Tudo que eu precisava mesmo Agora aqui, ó Agora aqui você tem que ficar atento Que sai os batezinhos da porta E é difícil pra caramba tirar foto desse maldito Espero que alguma tenha rido Isso aqui, por enquanto, a gente não vai poder fazer Porque a gente vai precisar jogar o cachorro pra cá Pra fazer esse ovo chocar Mas esse aqui é outro difícil, véi Bicho que movimento Espero que alguma tenha ficado boa Esse aqui é o complicado Você tem que esperar que a foto fique boa Aí é difícil demais Ó, vamos chegar ali, ó Tirar foto do Diglett, plau Não 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 Droga o Diglett ficou pra trás Perdeu, perdemos foto Que vacilo, que vacilo Mas tudo bem, tudo bem Faz parte, né Faz parte, seu Diglett, safado Aqui não dá pra atirar, né Aí tudo isso aqui Você vai descobrindo depois que é mecânico O que você precisa Pra atirar foto do safado Tipo isso aqui, ó É, bicho safado Vai, você pode falar, vai Nossa, esse barulho é muito chato Que eles fazem, véi E a fase vai treinar agora 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 vamos lá marcar nossas fotos Vamos lá Pikachu, cadê o Pikachu andando na bola Aqui, ó Olha aí Que coisa incrível Não, pera Esse aqui talvez não seja melhor Hum, acho que esse aqui tá melhor do que aquela Tá mais centralizado Elas eram aqui todos explodindo, cara Pegaram explodindo aqui, ó Nossa, olha aqui, tá o Buzz morto, gente Caraca Que foto incrível, véi Tá, vamos ver o Zubat Nossa, deu pra pegar umas boas do Zubat Deixa eu pegar esse aqui, ó Oh, deu pra atirar foto do Hunter Que maravilha, véi Nossa, esse aqui mesmo Ih Nossa, aqui foi a menos pior do Diglett Mas que continuou ruim Vamos lá Yes É Pikachu na bola A gente ganhou especial por isso Nossa, mas quase dobrou na pontuação, véi Olha aqui, trouxão Hum, rapaz Excelente, foto, que isso Olha o Octavus morto Que coisa mais linda Não deu nada de ponto Olha o Octavus morto Que tristeza, véi Ah, poxa A foto sempre é tão legal Nossa, olha Falei que esse Zubat ficou bom É difícil tirar uma foto boa do Zubat Vem pra nós Esse é o Teodinho Deixa eu ser que tá bem horrível Nossa, mas que terrível Ele falou Pera aí, aguenta aí, cara Pevite volta, valeu Ele falou Que tá impressionado com as nossas fotos E agora ele deu uma maçã pra gente Olha aí Agora com a maçã a gente consegue liberar algumas outras coisas diferentes Opa, botei pra ele falar de novo Por exemplo Nessa última fase que a gente foi A gente só consegue liberar a fase seguinte se a gente sair por um caminho secreto Que é o que a gente vai fazer agora E a maçã ajuda nisso Então vamos lá Dessa vez eu já peguei pro cachorro Não precisa pegar de novo Agora o que eu quero tentar fazer É acertar esse Electabuzz É isso Acerta um pouquinho Acerta mais Aí Pra ele ficar pertinho aqui, ó Pra gente conseguir tirar umas fotos decentes Boa Não, ele é que tá bom Não, ele é que tá bom Sai daqui Ele é que tá bom Ah não 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 Aí, boa Se eu jogar uma maçã nele, ele esperar que ele explode Explode, boa Boa Daí desce os cacus não Ah, ah, boa Agora sim, fodece de cacu, mano Eu acho que essa aqui ainda não dá pra fazer Mas vamos tentar Deixa eu, deixa eu botando o cachorro pra lá Hum, não, ainda não Aqui Boa Agora a gente vai conseguir tirar as fotos decentes de Tiglet aqui Pera aí Agora eu vou com calma Agora eu vou com carinho Vou com cuidado Pera aí Calma Aí vem de novo, vem de novo Agora sim Hum Hum Lá, moleque É isso É isso que é assim que se faz Aí agora, pera aí Que agora eu preciso ficar esperto Que agora eu tenho que tirar foto de muita coisa E tem que acertar o bicho lá Pera aí Joga a maçãzinha aqui Maçãzinha, maçãzinha Pra ele ficar feliz E eu poder tirar foto Agora pera aí Hum, eu preciso tentar juntar os três Eu não sei se vou conseguir Vai lá, vai, vai Isso Vira pra cá Vira pra cá Agora pera aí que eu tenho que acertar aquele maldito ali Ah Esporta, 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 esporta Aí Deu tempo de fazer tudo Isso que importa Vamos lá Aí agora ele virou uma próxima fase Olha a cara do moleque de assustado Que isso Descobri uma passagem secreta aqui Meu tio Agora vamos lá Daqui da buzzer Eu sei que a gente tem foto melhor agora Pertinho aqui da pele Assim Essa aqui Cheio de maçãzinha perto Pô, bonito, bonito Olha Pô, que que é isso Que foto incrível, cara Eu sou um fotógrafo nato Olha essas fotos de Minecraft, moleque, também Raridade, raridade O Diglett, nossa, bonito Tão de frente Centralizados Lá do Litril Gostei dessa Vou pegar aqui os Magramite Vamos ver qual foi a melhor Ah, esse aqui que tá tontinho Tá bonitinho Aqui E é isso, senhoras e senhores Vamos lá Agora vamos finalizar Essa fase Essa daqui com certeza Tá muito melhor do que a outra, né Nossa, muito melhor Essa de Kakuna também Deve ter ficado Ué, não tinha foto de Kakuna? Eu jurava que não tinha tirado na outra Eu acho que eu tirei e não mandei Caramba É o Magikarp, pô Não ficou ruim não Esse aqui, hein Caraca Olha aí O cara é muito fotógrafo, velho Não tem como, não Essa de Diglett, pelo amor deus Mulho é o mesmo melhor, né Nossa, foi terrível Essa de Magnavática Tudo bem Vamos lá Magnavática, então Ok Ok, não foi ruim O que você quer, professor? Welcome back Ah, tá falando aí que a gente descobriu, né Por exemplo, a gente tem aí o efeito novo, né O primeiro Pokémon Snap, ele é muito fechado só com a primeira geração, né Nesse a gente vai ter gerações diversas Vai ser um jogo muito legal Se você ainda não viu o trailer, eu recomendo muito a você dar uma olhada Vou até deixar o link do trailer aqui na descrição, caso você queira assistir E também vou deixar aqui na descrição o link da pré-venda do Pokémon Snap, caso você se interesse pelo jogo e queira pegar Beleza, senhoras e senhores? Então, muitíssimo obrigado a você que assistiu a este vídeo Nós vamos ficando por aqui Não esqueça de se inscrever se você não estiver inscrito De deixar o like se você não tiver deixado ainda E a gente se vê no próximo vídeo Valeu! Tchau! Tchau!